Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de arquitetura de computadores. E agora nós vamos falar sobre o multiplexador e vamos implementá-lo no Logisim. Pré-requisitos para essa aula, espero que você tenha assistido aí as videoaulas lá do canal do Professor Pantoja sobre multiplexador. Lá temos o vídeo 31 e 32 da playlist de arquitetura de computadores falando sobre o multiplexador de 2x1 e o multiplexador de 4x1. Então o nosso MUX aqui temos um desenho, um esquemático do 2x1 e do 4x1. Multiplexador, uma porta AND na entrada, na opção A, outra porta AND aqui para B e uma das entradas dessas portas, uma está negada para quando o usuário selecionar a entrada que ele quer, a saída será definida pela entrada da operação. Temos aqui também o MUX de 4x1, são 4 entradas e uma saída e dois bits aqui de seleção de operação. Vamos lá então implementar o nosso MUX. Vamos precisar então das entradas, A e B. Entrada A, entrada B. Porta AND de duas entradas pequenas, ligando aqui no A e uma outra porta AND ligando no B. A saída, temos uma porta O de duas entradas que vai exibir a saída que foi selecionada pelo usuário. Vamos colocar aqui a saída, S e vamos colocar agora o seletor. O seletor, nós vamos colocar a opção para baixo aqui para facilitar depois a construção dos circuitos. Então nós temos essa entrada da porta AND que vai ficar negada, segunda entrada aqui. Então quando for zero, essa porta vai ser selecionada e quando for um, é a porta de baixo. Está aí o nosso MUX de 2x1. Deixa eu salvar aqui. Multi. Multiplex. Vamos colocar aqui MUX 2x1. Vamos testar o nosso MUX. Quando o usuário seleciona, se A é 1 e a opção aqui é 0, nós estamos selecionando a entrada A. Se a opção aqui é 1, estamos selecionando a entrada B. Se o B for 1, a saída também será 1. Então está aí o nosso MUX. Então continuando agora, nós vamos fazer o multiplexador de 4x1. Em vez de nós fazermos aqui, utilizando várias portas aqui, nós vamos fazer com dois MUX de 2x1. Então esse MUX já está salvo. Salvamos aqui, vamos abrir um novo. Vamos importar aquele projeto que a gente acabou de salvar para esse novo projeto que será o MUX de 4x1. Então aqui em projeto, nós vamos carregar a biblioteca, biblioteca do Logisim. E todos esses componentes que a gente está utilizando estão salvos no diretório. Vamos carregar aqui o MUX 2x1. Percebam que nesta aba aparece então já mais uma entrada, MUX 2x1. E com ele nós vamos construir o nosso MUX de 4x1. Vamos colocar a identificação aqui, 2x1. Só para facilitar a visualização. Ao clicar aqui em main e arrastar, nós temos já a identificação do MUX. Vou mudar. Em vez de estar na posição leste, na posição norte. Pronto. Dois multiplexadores de 2x1, mais um multiplexador de 2x1. Então vamos construir o MUX de 4x1, utilizando três MUX de 2x1. Vamos ligar as saídas dos multiplexadores, a entrada do outro multiplexador. Aqui nós temos uma opção, seleção de opção. Aqui nós temos a outra seleção de opção. Esses dois multiplexadores têm que estar ligados entre si, para que quando a opção for selecionada, seja também a mesma do multiplexador de baixo. Então aqui é o bit mais significativo. E aqui à direita o bit menos significativo. E nós temos as entradas A, B, C e D do nosso multiplexador. Vamos colocar as entradas aqui. Entrada A, entrada B. Entrada C e entrada D. Muito bem. O seletor. Agora nós temos dois bits de opção. Então nós temos aqui dois bits de operação. Nós vamos colocar um distribuidor. O Agicinho traz esse distribuidor para a gente, para facilitar a ligação. Vamos girar aqui, apertando as setinhas. Quero ele nessa posição. Então nós temos aqui um 1. E aqui o 0 do seletor. O Agicinho. Vamos colocar uma entrada de operação também. Essa entrada agora é de dois bits. Esse pino de entrada é de dois bits. Bits de dados vão alterar para dois. E vamos ligar aqui. Colocar uma saída. Então ele tem um seletor de operação de dois bits. Quatro entradas de um bit cada um e uma saída de um bit. Vamos colocar aqui. Entrada A, entrada B, entrada C e entrada T. E aqui nós temos a saída. Esse aqui é uma operação. Ok. Muito bem. Vamos testar. 0 e 0. Saída da opção 0, da primeira opção de A. Então quando está em 0 e 0, o que vai sair aqui é a entrada de A. Se A está valendo 0, sai 0. Se A está valendo 1, sai 1. 0 e 1, entrada de B. Se B vale 0, saída é 0. Se B vale 1, saída é 1. 1 e 0. 1 e 0 é a entrada C. Então a entrada C, C é 1, saída também é 1. Se a entrada C é 0, saída é 0. E D, 1 e 1. Se a entrada é 1, a saída também é 1. Está aí o nosso MUX. Vou salvar aqui também. Lá no nosso projeto. Esse aqui é o MUX de 4 por 1. E aí eu posso ir construindo MUX de 8 por 1. E assim sucessivamente, utilizando outros multiplexadores. Valeu, abraços e até mais.